Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Se vocês não conhecem o canal, sejam bem-vindos. Se vocês já conhecem, sejam bem-vindos também. E hoje chegou o Datilógrafo do Gueto. Rapaz, tá tão iluminado aqui que o negócio tá branco. Olha só. Datilógrafo do Gueto, capa de Doug Firmino. Meu novo livro com poemas, poesias, letras de rap, letras de música, letras de rock, de tudo. Tá tudo aqui, mano. São 21 anos de caminhada. Na verdade, 22 anos de carreira, né? São 22 anos de carreira nesse livraço aqui, ó. Tudo bonitão. E eu faço, em cada abertura de capítulo, eu faço um contexto da realidade da época, né? Nas poesias e tal. Falo um pouquinho de como foi montar os grupos de rap que eu tive, certo? Meu envolvimento na cultura hip-hop. Então tá aí, ó. Nasceu o Datilógrafo do Gueto. Finalmente chegou. E eu tô aqui, ó, com a caneta bonitona, pra autografar pro pessoal da Apoia-se. O pessoal que me apoiou nesse tempo aí, foi mais de um ano, né? Eu me dedicando no livro, editando ele, revisando, chamando meus amigos pra revisar junto, né? O Nibrizante trabalhou no livro também. O Vanessa Nascimento trabalhou no livro, né? Aqui tem uma equipe muito boa que a gente juntou só, mano, só fera, mano. O Paulo Vidal de Castro e a Thaís Vila Nova, né? Que são o pessoal que faz a diagramação, capa, o projeto gráfico em si, né? Aí o Nibrizante fez a revisão. O Vanessa Nascimento também. O Doug Firmino fez a capa, como eu tinha dito aí. Ou seja, só monstro de bom coração no desenvolvimento desse livro. Certo? Meu décimo primeiro livro. E o pessoal da Apoia-se aí, ó, vai ganhar um marca-página exclusivo. Certo? Ó, marca-página bonitão. Então, eu tô autografando livro por livro pra mandar pra vocês do Apoia-se que fizeram essa campanha, que participaram dessa campanha. A campanha, ela durou, assim, um ano, né? Então, pra quem doou daquele ano... Claro que tem gente que doou seis meses, sete meses. Eu mantive o nome lá, porque eu entendo também que as pessoas, às vezes, tiveram problema no cartão, tiveram problema no seu cotidiano. Então, eu mantive lá. São 80 nomes, né? E esses 80 nomes, 83, eu acho, estão recebendo. Vão receber o livro a partir de amanhã. Tá bom? Ah, Ferrez, e o lançamento desse livro? O lançamento desse livro vai ser na minha loja, aí na Onda Sul. Na nossa loja, na verdade, né? Na Onda Sul. Minha loja, do Davi, de todos os clientes. Porque a loja é mais do Capão do que minha. A marca vai comemorar agora em abril 40... Ah, ah, eu vou completar 44 anos, caralho. Eu vou completar 45, na verdade. A marca vai completar 21 anos. Eu tô dando 40 no pau-marca, foda. Tomara que viva isso. A marca vai completar 21 anos agora em abril. Então, provavelmente, a gente vai ter o lançamento aí em abril, certo? Do livro lá. Por que esse tempo? Primeiro, pra chegar a camiseta do Dacharolfo do Gueto. Mandei fazer uma camiseta pesada, lindona, com design da Thaís também, né? E do Paulo. Então, o mesmo pessoal que fez a concepção do livro vai fazer a concepção da camisa. E com o desenho do Doug também. Esse monstro aqui de Brasília. Um desenhista fenomenal, certo? Então, vai ser o desenho da capa do livro. E o design vai ser da Thaís e do Paulo. Beleza? Então, quando chegar a camisa, nós vamos fazer o lançamento junto na Onda Sul. Provavelmente, no começo de abril. Tá bom? Então, eu vou anunciar antes. A gente vai ficar esse mês todo anunciando. E vai receber o livro quem apoiou no Apoia-se primeiro. Quem chegou no Apoia-se, eu acho mais digno. Tô autografando um por um. Pra chegar na casa das pessoas que botaram fé nesse trabalho. Que acreditaram no trabalho da Ser o Povo. Que acreditaram no meu trabalho. Acreditaram nas poesias que estão aqui dentro. Nas letras de rap. Você sabe que a gente tem um problema muito grande com a nossa história. A nossa história é muito vilimpendiada. Sofre muito de visibilidade. Então, pra poder as coisas se apagarem é muito fácil. Então, eu fazendo o contexto das letras aqui. Eu contando como foi a formação desses grupos comigo. Eu passei pelo Periferia.c, grupo de rap. Passei pelo Trefe. Então, a gente fez muita coisa junto com muita gente legal. Tem letra minha aqui com a Arnaldo Antunes. Tem letra minha aqui com o Chico César. Meu, é um livro show de bola. Tem as minhas participações aqui, por exemplo, no A286. No Facção Central. Então, é um livro que eu tô muito orgulhoso. Tá bom? Então, se prepara aí. Em abril vai ter o lançamento na loja. Antes disso, quem apoiou no Apoia-se aí. Quem participou da campanha. Vai receber o livro em primeira mão. E você que não é membro do Apoia-se. Essa campanha recorrente da minha carreira na internet. Entra lá no Apoia-se barra Ferrez. Que aí, quando a gente for lançar o próximo livro, você vai receber também primeiro. A gente vai fazer aí o cadastro do próximo livro. Provavelmente em junho, julho. A gente vai dizer qual é a próxima obra. Que o Apoia-se vai apoiar aí. Que a gente vai juntar a galera pra apoiar. Enquanto isso, você pode estar apoiando lá. O valor que você quiser. Porque isso, você ajuda o canal aqui. Ajuda o trabalho da Selo Povo. Ajuda a gente a reeditar mais gente. Ajuda a loja da Onda Sul também. Que vende os livros. Tá bom? Eu tô muito feliz de ter recebido esse livro. Tem um monte de caixa aqui. Tô muito feliz. Fiz uma pilha bonita aqui. Esses são os que vão pro pessoal. Então, onde você estiver aí no Rio. Em Brasília. Maceió. Fortaleza. O pessoal dos outros países também. Que colaborou. Então, eu tô muito orgulhoso. Obrigado mesmo. Mais uma vez, agradecer. O nome de vocês que participaram dessa campanha. Estão aqui no final do livro. Então, eu coloquei o nome de todo mundo. Bonitinho aqui. É o mínimo que eu poderia fazer. Pra agradecer vocês. É gente pra caramba, velho. Desde o Newton Sérgio Gonçalves da Rosa. Que é o primeiro. O Newton já me... Um dia me entrou um bom na rua. Falou, toma todo o dinheiro do ano. Eu falei, não, pra que isso aqui? Não, eu não gosto da pós. Senão, já toma todo o dinheiro do ano. Falei, não, rapaz. Não é assim, não. O bicho é doido, né? Aí, passando por todos os nomes aí. O Marcelo Mello, a Ana Paula de Matos. Olha o tanto de gente que apoiou. Né, mano? Então, eu acho que isso aqui legitima muito o meu trabalho também. São 22 anos na correria, né? Olha o tanto de gente. São 22 anos na correria. E ter essas pessoas acreditando no trabalho. Sabendo da legitimidade. Sabendo da dificuldade que é lançar um livro por conta própria nesse país, né? Montar um trabalho editorial, né? Tem um corpo de pessoas trabalhando com a gente importante. Sabe que depois eu vou fazer aí o lançamento desse livro em alguns lugares. E esse livro, ele é feito só 300 exemplares. Tá bom, rapaz? É um livro comemorativo. É um livro temporário. É um livro assim que eu vou manter esses 300 exemplares e depois acabou. Então, assim que você ouvir falar do lançamento Enão da Sul, vai lá, se inscreve. Fala com o Davi. Oh, Davi, reserva o meu que eu vou estar aí no dia. Eu vou autografar. Se você é de outro estado, você pode falar com o Davi também através do portal www.undasul.com.br e reservar o seu com o Davi pra poder, quando chegar em abril, ele te enviar. Porque daí em diante, a gente tá mandando 80 agora pro pessoal da Pós e esses outros 200 e poucos vão ser vendidos no lançamento e vai sobrar aí um pouquinho pra vender depois. E só são esses 300, tá, rapaz? Pô, Férs, por que só esses 300? Porque é um livro, que nem eu te falei, é um livro temporário. É um livro que eu fiz com muito carinho, mas é um livro de carreira. É um livro que tem minhas letras, poesias, e todo mundo sabe que eu prezo por ser romantista. Então, eu quero que seja aí um livro pros fãs, pros admiradores, pros leitores e que eles tenham aí o orgulho de falar, pô, a gente tem um dos 300, tá bom? Foi feito pra isso mesmo, foi feito pra campanha, foi feito por vocês que acreditaram na carreira. É um livro que nem eu te falei, tem desde a Judas, a minha primeira letra de rap conhecida, né, que virou clipe da MTV e tudo, até as poesias que eu fiz recentemente, né, os últimos poemas que eu cheguei a escrever, que são poemas mais românticos, tal, ou mais amorosos, né, que também tem que ter, né, gente? Nada mais revolucionário hoje em dia do que o amor, né? Ainda mais num governo desse, né, de disruptura, num momento desse de tanto ódio, né, mano? Ela. Quando sua pequena mão sobe ao rosto para sentir o sangue, a poesia morre. Quando seu corpo baleado não completa 11 invernos, a poesia morre. Na Síria, no Brasil, quando não aguentamos mais, a poesia morre. Quando sua mão toca a minha, seus lábios viram sorrisos. E a poesia vive. Então isso aqui é um exemplo das poesias que eu fiz, né? Espero que vocês curtam aí, deem ensaio de aula, multipliquem, passam para todo mundo, vai falar com os professores que saiu, tá bom? E aproveita, que nem eu te falei, porque são as 300 unidades aí limitadas, tá bom? E, meu, mais uma vez quero agradecer a quem apoiou, quem acreditou que o romancista também é poeta, né? Eu comecei a fazer poesia em 1995, quando eu terminei o meu primeiro fanzine, o Hero Comics. E em 97 eu lancei um livro de poesia. Então se passou aí, olha o tanto de tempo, né? 23 anos se passou sem eu lançar um livro de poesia. E eu tô lançando agora, com todas as letras de rap, as participações que eu fiz nos grupos, né? As letras que eu fiz pra outras pessoas, letras que foram gravadas, letras inéditas, né? Então é um momento muito especial pra mim. Eu queria, em primeiro lugar, dividir isso com vocês. Ninguém, ninguém tem esse livro e ninguém vai ter antes de vocês receberem em casa. Então são 83 volumes que vão chegar na casa de vocês. Depois que vocês receberem, a gente vai montar o lançamento na Onda Sul, que é outro público que eu quero estar ali perto, que é o pessoal do Capão, o pessoal da Joaniza, o pessoal da Zona Leste, que vai vir pra loja pra gente fazer esse grande evento aí, que é lançar esse livro. Escrito, confeccionado, distribuído e autografado na quebrada. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por essa legitimidade. Eu sei que nós estamos num momento muito difícil. É muito difícil, às vezes, aquele dinheiro que sai do cartão da pessoa. Então eu prezo muito o acompanhamento de vocês aí na minha carreira. Tá bom? Pode ter certeza que é de verdade. Tamo junto, rapa. O datilógrafo do gueto saiu. É nóis.